Fala aí, Fernando. Você tá aí com a Cacatua Alba e a Cacatua Galerita, né? Da Cristamarela. Eu tenho recebido muita mensagem no Facebook, no Instagram, até no próprio WhatsApp, a galera perguntando qual é a mais mansa, se é a Alba ou se é a Galerita. Então, você vai mostrar a diferença aí. Pode ser. Mas primeiro, se inscreve no canal, divulga pra todo mundo que você conhece, dê muitos likes, tá? Pra mim não tem diferença, as duas são muito mansas, mas se você... Essa daqui, como o John falou, é mais amarelada. E ela gosta... A Cristamarela, né? E ela gosta de carinho mais assim. E a Alba gosta de carinho mais assim, ó, pra baixo. Entendeu? É... Aí... Ela tá falando Alba? Sim, ela fala bastante às vezes. Como o... Que legal. Os papagaios que tem ali, também eles falam bastante. Oi, Cacá, tudo bem? Uma característica da Galerita, da Galerita aqui, ela tem essa Cristamarela aqui, e ela tem um pouquinho aqui na cauda, no rabo, né? Como vocês podem ver. Entendeu? E... Não. Muito legal. Ela fala muito, né? Mas normalmente, embaixo da asa, assim, elas têm a... Uma pena mais amarelada. A pena mais amarelada. E ela tá com a asa inteira, né? Sim. Que isso. Mas ela não voa aqui? Não.